O presidente Lula embarcou para o Japão na manhã desta quarta-feira. Ele vai participar como convidado da cúpula do G7, grupo das maiores economias do mundo. Nós vamos ao vivo até Brasília com o repórter Matheus Scavazzini para saber todas as informações. Boa noite, Matheus. Quais serão os temas debatidos na reunião? Boa noite para você, Renata, Gustavo. Boa noite a todos. O presidente Lula deve chegar nesta quinta-feira ao Japão. Ele participa, então, de duas reuniões. Uma delas debate temas de segurança alimentar, saúde e também democracia. Já a outra reunião falará sobre os desafios, principalmente na área ambiental, o enfrentamento às mudanças climáticas que vêm acontecendo ao longo dos anos e também a transição energética, que também é um tema bastante discutido e que envolve o meio ambiente. No domingo, Lula vai visitar, junto com outros chefes de Estado, o Memorial da Paz de Hiroshima. Ele também vai participar da última reunião da cúpula, que vai abordar a paz, a prosperidade e o desenvolvimento. O convite para o Brasil participar da reunião do G7 foi feito em abril pelo primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida. O grupo reúne Japão, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália e Reino Unido. Além de participar da cúpula, Lula também terá pelo menos três reuniões bilaterais em Hiroshima. Estão previstos encontros com os primeiros ministros do Japão e da Índia, além do presidente também da Indonésia. Renata Gustavo.